E aí galera do NerdListos, tudo bem com vocês? Estou aqui do lado do Rodrigo, mais conhecido como Fiore. Ele é o CEO do Grêmio e Esportes. Hoje ele vai contar aqui um pouquinho pra gente como que surgiu esse projeto do Grêmio e Esportes, por que da estreia aqui na BGS. Rodrigo, tudo bem? Muito obrigado por conceder essa entrevista aqui para o NerdListos. Conte um pouquinho do projeto do Grêmio e Esportes. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pela oportunidade de poder falar sobre o Grêmio e também sobre os esportes, que é a nossa paixão. Então o Grêmio é um projeto muito amplo, é um projeto muito mais do que somente esportes, somente competição. O Grêmio estrategicamente entende que o Grêmio como clube precisa conversar com todos os públicos, principalmente o público online. A gente sabe que 70% dos gamers gostam de estar em casa e consideram estar em casa a sua principal fonte de diversão. Então como o clube traz as pessoas para dentro do próprio clube? Através dos esportes, através de conteúdo. E é isso que através dos esportes o Grêmio também está buscando alcançar. 18% das pessoas não torcem para clube algum. Então a gente quer conversar com essas pessoas e que o Grêmio seja uma porta aberta para as pessoas consumirem o clube e também o futebol. Então o projeto do Grêmio vai levar as pessoas para dentro do clube, os nossos torcedores em todo o Brasil. Por quê? O Grêmio tem 973 embaixadas, que lá no Rio Grande do Sul nós chamamos de consuladas. E a gente vai levar a nossa divisão de esportes para onde está a nossa torcida. Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Mato Grosso, Alagoas, onde tem gremista vai ter Grêmio Esportes. E a gente vai trabalhar não somente com o futebol digital, mas a gente vai levar para a nossa torcida e para o nosso público também o CSGO, o LOL, o Free Fire, o Rainbow Six e todos os jogos de maior penetração com o público. Esse é um resumo do nosso projeto. E por que na BGS? O Grêmio tem sua história sempre ser um clube pioneiro. O Grêmio sempre foi um clube pioneiro. E o projeto de esportes do Grêmio ser lançado na BGS nos torna o primeiro clube a lançar o projeto de esportes na BGS. É como lançar um filme no tapete vermelho de Hollywood. Então a gente está querendo, e acredito que estamos conseguindo, mostrar para o mercado que o projeto do Grêmio não é um fly chicken, não é um voo de galinha. O Grêmio não está entrando nesse mundo para brincar, para fazer uma aventura, para ver como é. O Grêmio já estudou, o Grêmio já sabe o que é esse mercado, o tamanho do mercado, o tamanho do público e está entrando de uma forma definitiva. E pretende, a médio prazo, estar competindo em todas as competições, não só para competir, mas para vencer. E estamos iniciando pelo EAFC, que é o antigo FIFA, porque a gente acredita e entende que para início a nossa torcida consegue entender melhor o que é esportes, através do que ela já está acostumada, que é o futebol. Então é uma transição, é uma entrada, é um conhecimento muito mais suave sobre um assunto que você já conhece, do que, por exemplo, a entrada direta do CSGO, que a pessoa vai ter que entender o que é. Para muitas pessoas, dependendo da faixa de conhecimento, você vai ter que explicar que o jogo não tem violência, que o jogo, enfim, é um objetivo e etc. Então, o projeto tem esses objetivos, a gente está entrando na BGS por esse motivo e é um projeto que vai ser duradouro e que esperamos que toda a torcida do Grêmio e todos os apaixonados por esportes tenham orgulho do nosso projeto. O projeto, há quanto tempo vocês estavam planejando ele? Eu comecei o projeto em 2017, totalmente independente. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a viajar, quando eu comecei a me especializar em esportes, na minha cabeça, o meu objetivo era um dia chegar no Grêmio, mas não tinha garantia nenhuma que isso um dia fosse acontecer. Então a gente abriu a nossa própria empresa e começamos a alimentar o cenário de esportes como um todo e agora, depois de quase cinco anos, a gente teve uma reunião com o Grêmio que foi muito positiva, objetiva e nós conseguimos, em três reuniões, superar todas as cláusulas contratuais e conseguimos fazer um negócio muito objetivo e muito funcional, porque a gente acredita que um projeto de esportes, para dar certo, ele tem uma característica principal. A torcida tem que entender que esse projeto é para ela e pensado nela. Não é um projeto que alguém vai usar a marca do clube, que alguém vai usar a paixão dela para monetizar. Não, o Grêmio tem um projeto sério para levar entretenimento para a sua torcida. Esse é o projeto e isso é a veia estratégica que a gente, como clube e como projeto de esportes, vai trabalhar e vai seguir todos os dias. Hoje você falou que o Grêmio está competindo na questão do antigo FIFA, na parte do futebol, mas também pretende expandir para outros campos. Quais os jogos hoje que estão mais focados, por exemplo, o CS, o Valorant, que são jogos bem conhecidos, Free Fire, Fortnite. Pretende ter times também competindo ou já tem times já prontos para a competição? Tipo, eu venho conversando com algumas pessoas já há algum tempo, desde que a gente teve a certeza que o projeto do Grêmio ia acontecer, com todas as premissas que a gente entendia fundamentais para que ele desse certo, a gente começou algumas conversas. O CS2 é a maior obsessão porque a nossa torcida pede e o que a nossa torcida pede é lei. Então a gente está conversando já com algumas pessoas e vamos preservar isso na medida do possível. O CS2 é a nossa obsessão, como no futebol, a Copa, a Libertadores é a nossa obsessão. No esporte, o CS, o Rainbow Six, Free Fire, Valorant. Eu, pessoalmente, acredito que esportes é a inclusão e não só a inclusão de falar. Tanto que aqui, não sei se a câmera pode ou depois mostra, a gente está com o nosso influenciador, PCD, então a inclusão é muito mais do que falar, é fazer. Então a gente no nosso lançamento já está com o nosso influenciador mostrando que esportes é para todos. Não importa a tua cor, tua raça, tua religião, tua vertente política, o esporte é a inclusão. Ele é a inclusão, ponto. Seja ele LGBT, seja ele social, seja o que for, o esporte é para todos e o Grêmio, como é um clube de todos, ele também tem essa bandeira aqui. Então, tipo, eu quero muito ter uma line feminina, a gente está estudando qual jogo, qual momento, mas eu posso garantir que vamos ter. Eu não vou te dizer que em seis meses, quatro meses, dois meses, um mês, mas vai ter, pode me cobrar, que a gente vai ter, a gente vai participar. E muito mais do que isso, a gente vai oportunizar que as pessoas façam parte e que a torcida do Grêmio e todos os adeptos do esporte sintam que o Grêmio está aberto para eles. Para finalizar, como você citou os influenciadores, o Grêmio hoje busca fazer um programa de influenciadores, um programa de parcerias? Sim, tipo, o nosso vice-presidente de futebol, de marketing, Henrique Guterres, esteve aqui conosco no dia 11, que foi dia da abertura da feira, e tipo, isso para a gente é muito importante verbalizar e que a torcida do Grêmio saiba que o Grêmio está enxergando o projeto de uma forma muito legal e está participando, tudo que a gente faz é a quatro mãos, comercial, marketing, comunicação, e tipo, o Grêmio entende que a nossa audiência tem que estar em todo lugar. A gente vai criar um hub de conteúdo e todo influenciador que queira conversar conosco, que queira fazer parte do nosso programa, que queira ser também um receptor da nossa visita na sua cidade, é só entrar em contato com a gente, a gente tem uma equipe que está focada nisso, a Fernanda, nosso talent manager, o Rafael, nosso diretor de comunicação, eu, como cabeça do projeto, estamos conversando diariamente com as pessoas, seja do Free Fire, seja do Rock, seja do LoL, todos os jogos a gente vai estar presente. Se no primeiro momento, não no competitivo direto, mas no conteúdo, porque é o que a nossa torcida pede. E como eu falei antes, o que a nossa torcida pede é lei, e para a gente não faz sentido algum ter um projeto que a nossa torcida não se sinta dona proprietária dele. Então a gente está fazendo todos os movimentos estratégicos para que a torcida se sinta representada, e além de representada, que ela sinta que ela é parte. Para o pessoal que quer conhecer o projeto do Grêmio Esporte, como que pode achar nas redes sociais? Na rede social do Grêmio, arroba Grêmio em todas, e arroba Grêmio Esportes em todas as redes sociais. Algumas ainda estão com o Grêmio Esportes GG, mas o nosso jurídico já está trabalhando, em breve todas elas vão ser Grêmio Esportes. Twitch, Youtube, Twitter não é mais, né? É X, X, Instagram, a gente está lá. E eu também queria agradecer a torcida, foram 620 mil visualizações somente no Instagram em dois dias. A torcida do Grêmio é incrível, é muito engajada, e pode nos encontrar, interagir com a gente. Em breve vai vir muito sorteio, e eu vou dar um spoiler que ninguém sabe ainda. Semana que vem, na última semana de outubro, a gente vai lançar nas redes sociais, que é a camiseta do Grêmio Esportes, a nossa torcida, que vai escolher nas redes sociais. Vai ser aberto, a nossa torcida vai mandar sugestões, e a gente vai fazer uma pré-seleção de cinco modelos, e aí vamos abrir a votação, e a torcida que vai escolher a camisa oficial do Grêmio Esportes. Bacana, então vai ser uma votação pública. Pública, pública. A gente entende que, de novo, sendo repetitivo, o clube existe por causa da torcida, então nenhuma prova maior de respeito, de admiração pela nossa torcida, que dá o poder a ela de escolher a camisa que ela quer que os atletas usem. Então a gente lança, no que volte o BGS, a gente deve estar lançando isso nas nossas redes sociais. Então segue, curte, compartilhe, engaja, que é isso que vai fazer toda a diferença no projeto. Fiori, eu quero agradecer pela entrevista, pelo seu tempo, muito obrigado. O Nerd List está de portas abertas aqui para estar ajudando a divulgação também do Grêmio. Pode contar com a gente. E, assim, o pessoal que está te assistindo hoje, o que você deixa de recado final? Cara, eu deixo de recado final que nunca desistam dos seus sonhos. Pode, no dia que está vivendo hoje, pode ser um dia ruim, pode estar difícil, mas não desiste. Tipo, tu é o único representante do teu sonho. Vai atrás dele. Não importa. Hoje pode parecer difícil, mas está no teu coração, está aí por algum motivo. Então vai atrás dele, confia em Deus, que se for para ser, tudo vai dar certo. e também Grêmio na cabeça, Imortal no... Imortal na grama e no pixel. Estamos juntos. Muito obrigado. E agradeço também a vocês pela oportunidade. O Grêmio está de portas abertas. E, por último, da próxima vez, escolhe uma cor mais bonita, o azul para a tua camiseta. Para o público ficar claro, eu não sou do Inter, tá, galera? É a cor do canal que é vermelho, tá? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Sempre de portas abertas. Transcrição e Legendas Pedro Negri